Música 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 Que prazer estar com vocês aqui Essa luta agora é uma família pra vocês, hein? Que conheça a família e a família comigo Música 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 E aí, vem aí, gente, deixa eu mostrar a história da música que tem, eu tô falando aqui, tem nada. Essa música agora é o meu DVD acústico, a bolivão, pra ver se formasse um livro, tá, gente? É uma música linda e incrível. Bom, os moreninhos da bala, a gente sempre comprou deles, tá? Vamos lá? Vamos lá? É uma música linda e incrível.